Vamos verificar o que tem aqui no servidor chinês que a gente pode haipar ou não para o servidor global. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksang C8. Então bora conferir todo esse conteúdo que ainda pode ser lançado ou não no servidor global. Pra começar, temos essa cena que não foi lançada no servidor global, que é da Collab, da Juni, que inclusive é a Juni, que tá aqui e vaza aí pra gente. Então uma galera, muitos comentaram que não gostei no último vídeo que eu fiz de o que tem aqui no chinês que não tem no global. Falando em ceninhas, né? Aqui não tem todas as cenas não. Deixa eu ver quais cenas que nós temos aqui, ó. Eu acho que somente essa cena, não lembro se tem essa aranjada aqui, que não teve no global, beleza? Então essa aí é a primeira coisa. O cenário que por enquanto é exclusivo do servidor chinês. Uma das coisas que não tem no global e tem no chinês é a abertura com a animação do banner. Então estamos com a estreia do banner do Shura, então tem a animação do Shura na tela de apresentação. Se não me engano, todos os banners, quando é a primeira vez que eles aparecem, fica uma semana aí com a animação dele de fundo no servidor chinês. Vamos falar um pouquinho dos cosmos agora, né? O que que é lá? Esse aqui chegou, se não me engano, agora, né? Lembrando que sempre chega um cosmo por mês. Então temos esse novo cosmo aqui que vai dar PV e Speed. Tem grandes chances de se tornar um cosmo meta, se não me engano, esse é o último cosmo que chegou aqui e é isso. Ele deve ser os mesmos bônus, né? Do Jodeite e tal, né? Referente a Speed, do Ruinas, Runas, esqueci qual é o nome desse. Porém ele dá PV, né? O Estrelas também temos todos, tá certo? Como vocês podem ver aqui. E referente a lendários, nós só não temos um que é o cosmo que vai mudar talvez aí um pouquinho dos metas, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer com o meta de atacante rápido. Não vai ser um cosmo que vai buildar um cano, acredito eu, por causa que o cano ele usa pra aumentar o dano a flor de equinócios, que não aumenta o dano do potasmo em si. Mas qualquer atacante rápido que você builda aí com cristal de fogo, beija-flor, por exemplo, vai ser um cosmo interessante. Hoje eu tô mais hypado, é testar o Araia chique com esse cosmo aqui, né? Vamos ver aí o tanto que vai ser efetivo ou não, se o duplo turno vai, se o acumulativo ou não, igual é fundo do vento. Enfim, isso aí temos que verificar quais são as melhores opções pra testar esse cosmo aqui. Agora nós vamos falar de personagens que, quem sabe eu possa fazer algum vídeo pra vocês depois deles, mas estou aguardando que lance nos duelos sagrados. Mas se não, posso fazer o teste aqui mesmo, tá certo? Então temos o Shurukisapuri, né? Que quando esse vídeo for ao ar, talvez eu já tenha gravado o vídeo de invocações do Shura. Vou deixar nos cards, mas estou gravando algumas horas antes, talvez, dele for lançado no banner, né? Quem mais aqui? Temos o Doku Divino, que deve chegar aí daqui duas semanas, no servidor global. Temos aqui também a Mayura, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não teve o lançamento do CR dela. Assim que tiver, provavelmente eu devo gravar um vídeo de como é que eu faço naturalmente aí, né? Pra você sair no vídeo da noite, normalmente quando sai. Deixa eu ver, de classear, temos o Likaon, se eu não me engano. Que eu já joguei com ele, mas achei ele bem ruim, mas qualquer coisa eu passo aqui o teste pra vocês. Eu vou apresentar o que ele faz aqui no Codis mesmo, né? Da mesma forma que o Golem, o Golem já tem vídeo no canal, eu avaliando ele no servidor de teste, tá certo? Ele tá praticamente a mesma coisa, a única coisa que eu acho é que ele foi bufado. Aqui, não sei se era até 30, que aqui foi pra 35, essa é a minha única dúvida, né? Seria esses aí. O Likaon não sei o que ele faz, esqueci. Já tem uns, sei lá, uns dois meses. E foi lançado ele, referente a outros personagens aqui, classe B. Só tem essa aqui, né? Que é tipo uma criança também, que só serve pra fugir, né? A meta é ter seis desses personagens que fogem na conta. E não é verdade cinco, né? Mas é legal ter seis. Mas é cinco pra desafio ártico e tal, quando você quiser fazer um time competitivo. Então temos aí, ó, cinco personagens que ainda não foi lançado. E temos no Koks aqui, somente a Saori, né? Que ainda não temos. É a Mayura que deve lançar talvez semana que vem aqui no servidor chinês. Ou daqui nos semanas, não sei. Agora nós vamos falar de uma coisa que tem muito tempo que não chega no servidor global, que são os mangás. Mas antes que eu falo aqui de vários mangás que tem aqui, não esquece de deixar aquele like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar com seus amigos aí, que tem muito tempo que eu vejo que a galera não traz conteúdo. Eu sou servidor chinês, né? Sobre um review simples que eu tô fazendo. Olha só quem chegou. Postei dói, hein? A gente tá no Xion de ouro, né? Ó, então temos aí o Araxique. Normalmente os mangás, eles vêm na última semana de cada mês, quando vem o CR, né? Se a gente voltar nessa base, ele é Araxique. Aí em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Olha só, vamos ver os bônus aqui da galera? Então bora lá. Olhando aqui os bônus, nós temos aqui o Araxique, que já é um cara monstruoso, né? Nem acho que seria necessário ver aqui o Araxique, pra falar a verdade, mas acho que eles já fecharam os 12 gold, né? Mas, sei lá, poderia vir alguém de Sapura aí, né? Tipo Minos, esses galera mais afiméticos, mas enfim. Ele tem aqui, vai aumentar bastante o ataque cósmico dele, velho. Ele já tem um dano cabuloso, então vai ficar mais cabuloso ainda. Nossa, se quer ataque cósmico, ataque cósmico, ataque cósmico, né? Vai dar 13% e velocidade mais 40%. Que Araxique também é legal ser rápido, né? Porque se ele ataca primeiro, elimina o time do oponete todo. Depois temos o que é o Arax, né? O Araxique está bem, assim, um pouquinho longe do meta, mas bora lá. O Araxique vai ter 80% de Speed, cara. Ele vai ficar com muito Speed, muito Speed mesmo. Ataque cósmico, mais 4%, B6%, mais ataque cósmico, né? 9% aí, mas é Speed. 80%, caramba, velho. Vai ficar com muito Speed mesmo. A Pandora, eu vou aumentar 40% de Speed dela. Ela vai aumentar ainda mais 3% da sua cura e 12% do PV. O bônus dela está legal, né? Porque, comparado aos outros bônus aí, não sei não, hein? O Poseidon, infelizmente, não dá para saber ainda, porque ele está indisponível, né? Ele foi lançado tem pouco tempo, se eu não me engano, aqui no meu recorde de ter visto aí o Poseidon. Mas eu não costumo entrar muito nessa aba aqui, né? Mas a Pandora tem muito tempo que já foi lançada, inclusive, né? Aqui no servidor chinês também temos a invasão da Mirage da Pax, do Kaafa. Não sei mais se tem alguém faltando aqui, beleza? Então, não sei por que isso não veio para o global, não faz muito sentido. Também vou deixar a gente rar nos cargos. Se você queira fazer o download da versão chinesa no seu PC ou no seu celular, dá uma conferida no card para você dar uma conferida, beleza? Esse vídeo aí. Que é a raid na Torre do Celo, que eu espero que atualize, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não resetou a Torre do Celo. Acho que não diante da Torre do Celo, né? 30 de setembro. Mas a raid, gastei 123 passos para pegar a recompensa. Normalmente, a raid não vale a pena, tá? Então, aqui eu poderia comprar mais passos, porque... Ah, não. Eu coloquei a opção errada aqui, né, gente? Só para raidar aqui e ganhar a próxima recompensa, porque eu vou gastar 50 diamante e tal. Você vê, ó? Ó, eu consegui, ó. O outro raid era bem menos passos. Mas você vai, tipo, 3 andares, né, para pegar a arminha. Eu acho que você não vai pegar os itens, tipo, do baú azul e tal. E eu gastei 190 passos e peguei 2 armas. A gente deveria pegar 3 armas com 200 passos, né? Então, fica ligado nisso aí. Se não tiver lançado e for lançado, posteriormente você já sabe que não vale a pena o raid, tá certo? Outro detalhe aqui, ó, que eu estou vendo na minha colinha, é isso daqui, ó. É tipo um desafio ártico. Você consegue aplicar uns buffs aqui nos seus personagens. E aí você luta. Só isso mesmo. As recompensas aqui são recompensas referentes a baús de CR. Então, para dar mais recompensas de baú aí para a gente. Eu já tentei fazer do Hypnus, mas eu não consigo fazer mesmo com meus personagens level 5 e level... Level 5. 5 estrelas, 6 estrelas, eu não consigo fazer do outro lado, né? Mas as recompensas aqui, ó. Você acha que é recompensas de ranking, né? É tipo, é desafio ártico mesmo. Deve ser mensal. Dependendo do seu ranking, você vai ganhar valor e calco, né? Eu normalmente eu fico nos 500 aqui, ó. Nos 100 a 500 no desafio ártico. Eu não faço o que me toca e tal, mas é uma nova modalidade que tá pra chegar. E pra fechar, vamos dar uma review aqui de todas as skins. Já tem vários eventos que, obviamente, dá pra chegar lá no global, mas são bem pontuais os eventos. Mas vamos falar das skins. Temos esses skins exclusivos somente para a galera que participou do mundial. Tá? Temos um pinão que acabou de ser lançado no evento que vira a carta de 15. O baboletão ainda não sei. Não sei se ele tá na medalha de cavaleiro. Vamos confirmar aqui se tem a medalha de cavaleiro aqui. Não é isso aqui. Eu não sei qual que é o símbolo não, se tá autentido aqui, sério. Cara, não tem nem medalha de cavaleiro aqui, velho. Mas, enfim, não sei onde tá a baboletão, não. Mas sempre vem uma 2x15 global, né? Uma pelo evento de vira a carta. Deixa eu mostrar aqui pra quem não se lembra do evento. E não viu o vídeo de atualização de quarta-feira. Mas isso aqui, né? De vira a carta, que é pitch win, praticamente. E o pavilhão. Não é pavilhão, não. É medalha do lutador, beleza? Então tá, temos aqui também o Ioros. Não foi lançado aqui a outra skin do Ioros e do Shura de Terno, né? Que eu ainda vou lançar eles dois, que vazou lá no servidor japonês e tal. Isso aqui eu acho que é o Ioros. E mais temos aqui o Unic, que não foi lançado ainda. Vou lançar. Acho que não foi lançado não, né? Tem mais aqui que não foi lançado, que eu me lembro é a Pandora. Que deve ter um ano que lançou essa skin da Pandora. Ela veio junto com a Athena. No servidor global só veio a Athena. Lembrando que as skins não seguem a mesma lógica de lançamento. Por exemplo, Shiryu e a June foram uma das últimas skins a serem lançadas aqui. E tá aí, né? Sem estar no global. O Mu, que já deve ter uns dois anos que lançou o Mu. Eu espero que no Halloween ou no dia dos finais venha aí o Mu, né? Porque eu sou doido com essa skin do Mu. Acho muito estilosa. Ele muda a muralha dele. Fica uma boca, a muralha. Bem estilosa. Tipo a cara da abóbora, né? Deixa eu ver quem mais tem aqui. Não sei se tem alguém de capacete, né? Quem mais? Quem mais? Quem mais? É que ninguém ainda. Acho que a Saori Burguesa tem esse personagem que eu acho que não vai ser lançado. Eu acho que desde que lançou o global tem ela. E até hoje não veio. Ela é de colar também. Tá certo? Mas ela tem no modo história do... No mangá do NDM, tá? Só pra você enfrentar. Dá pra você jogar com ela se você usar o Kratos. Eu já fiz esse teste. Acho que tem até um vídeo meu que gravei isso. Não sei também. Mas as outras skins aqui são só a skin Spire, né? Skin com a roupa amarela e tal. Skin aqui com a logomarca, doceia, né? Do vice, a matroncia. Skin aqui da logo também, do yoga. Então seria essas as skins que eu acho que eu passei aqui. Que não temos no global. Ainda deve ter o quê? Umas 10 skins. Mas se a gente passar lá do Hags aqui, que são 4. Vai ter umas 6 skins ainda que faltam pra chegar no global. Beleza? Então é isso. É o que eu consegui lembrar. Para apresentar pra vocês que tem no servidor chinês que não tem no global. O maior hype seria mesmo dos mangáros. Os mangáros podem trazer o Hags pro meta. Ou pelo menos a galera jogar mais com ele. O Arashic também. Alguns personagens, principalmente de classe A, que a gente sabe que a gente vai ficar enrolando pra lançar eles free to play. E até hoje eu não tenho nem meu giganto full skill, meu arpia, meu auraune, né? Que eu quero fazer vídeo deles, mas tá tenso. Mas isso aí são o que nós temos do servidor chinês que eu lembrei. Ah, tem isso aqui também, ó. Isso aqui é um evento de... Você vai subindo de leve, você vai ganhando recompensas. Isso aqui foi lançado tem menos de um mês. Eu tô leve 47. Então eu acho que a cada 5 leves eu ganhava recompensa. Não tenho certeza dos leves. Aí eu fiquei só clicando e ganhando tanto de recompensa free, né? E parou no leve 50. Eu acho que é subido de leve, né? Tá aqui leve 50, o baúzinho. Isso talvez possa ser lançado no futuro. Quem já eleve 70 já vai resgatar um tanto de recompensas greats aí pra galera, né? Quem sabe venha de aniversário de 3 anos. Acho que isso aqui veio com o aniversário de 3 anos aí dos servidores chineses, beleza? Então é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, deixem aí nos comentários. Quem sabe em vídeos futuros eu posso apresentar também. Vou ficar para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns descartos nos caracos, como o vídeo de invocações do Shura, o do Golem e o avaliando a gameplay dele. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri